A Antártica concentra mais de 90% do gelo existente no planeta, um volume estimado em 30 milhões de quilômetros quadrados de gelo. A Calota Polar Antártica ocupa uma área aproximada de 13 milhões e 335 mil quilômetros quadrados e tem uma espessura média de 2 mil metros. No verão, o gelo das bordas da calota derrete ou se quebra, formando os icebergs. No inverno, as águas ao redor dela voltam a congelar.